Então, salve, salve galera do canal Mate Play TPMs. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje aí, galera, a gente vai estar falando aí sobre o sorteio, o que vai acontecer hoje. Estava planejado para 10 horas, mas como vai ter um pouco de atraso aí, então pessoal aí, aguarde um pouco aí. Mas eu vou sortear aí o Call of Duty Black Ups 1, beleza? E o que acontece? O vídeo do sorteio é o vídeo da Manete de PS3 que tem aí no canal. Só se vocês estarem deixando o número lá, se vocês quiserem aí para entrar no sorteio. Vai lá no Instagram, segue no Instagram e manda o print para mim. Entra no grupo do WhatsApp aí, manda o print para mim, para eu estar sabendo que você é meu seguidor. E assista o vídeo lá da Manete de PS3 e comente o número lá. Aí, eu vou estar entrando no site ali para mim estar fazendo o sorteio hoje, entendeu? E eu creio que deve começar umas 11 horas, né? Porque vai atrasar. Esse vídeo que eu gravei agora, essa live, ela está meio, ela está cheia de lag, entendeu? Então não dá para vocês entenderem nada. Então eu tive que gravar outro e na hora que eu ia começar a gravar, passou um trem aqui de mais de 100 vagão, entendeu? Então aí que me atrasou mais ainda. Então já era para estar pronto já. E eu não estava em casa hoje, entendeu? Então eu espero que todos gostem. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Olha o Pedro aí, ó. Deixe seu like, deixe seu comentário, beleza? Ative o sininho e segue aí nas redes sociais aí. Facebook, Instagram, Twitter, blog, portal, grupo do Facebook. E tem o Snapchat aí, tem o Pinterest, tem o VK, entendeu? Seguem todas as redes sociais aí para estar participando do sorteio do Resident Evil 6, do FIFA 17, do PS 17. Os dois FIFA 17 é demo e o grid 2 também é demo também. Só o Resident Evil 6, que não é demo. Dá para vocês ficar lá no golpeio ou não? É, e dá para vocês... É tudo em uma conta só. E são 200 participantes para esse vídeo, entendeu? Para essa conta são 200 participantes. Para essa conta do Resident Evil 6, do Call of Duty Black Ops 1, também são 200 participantes. Eu comprei um tripé recentemente, também está gravando o vídeo. Minha blusa não está muito boa, entendeu? Meu cabelo também está meio bagunçado, mas está valendo. A intenção é só entregar a conta. Eu não tenho PS3 mais. Vou vendê-lo amanhã. PS3, duas manetes e quatro CDs de jogos, que é o GTA V, Call of Duty Black Ops 2, Minicraft e o Avatar. Eu pretendo encontrar uns 250 nele, por questão da luz lá de casa ter caído.